Otimiza o teu estudo em 5 passos. Sabias que investis no teu método de estudo é fundamental no sentido em que torna a tua aprendizagem académica mais efetiva e autónoma? Podes fazê-lo através das técnicas de estudo, como a leitura, os apontamentos ou até mesmo recorreres à memorização. No entanto, para potenciares os teus métodos, não te podes esquecer dos hábitos de estudo, que são também fundamentais e, por isso, deves considerar alguns aspectos como a gestão do tempo, a planificação do estudo, a preparação das avaliações, a realização das avaliações e o local de estudo. Em primeiro lugar, talvez seja boa ideia estabeleceres um plano de estudo, onde deve estar toda a matéria que queres estudar, incluindo as datas dos exames e as estratégias de estudo. De seguida, apresentamos-te um exemplo de como podes estabelecer o teu plano. Após definires o teu plano de estudo para cada unidade curricular, calendariza o período de tempo que vais dedicar a cada uma. Neste plano, inclui as tuas outras atividades, pausas no estudo e horas de descanso. Preparar o local de estudo também é um aspecto que contribua para otimizar o teu estudo. Por isso, antes de sentares, verifica se tens todo o material necessário, aproveita para organizar os documentos do computador em pastas e prioriza. Não é realista pensar que consigo ler tudo. Preciso de focar-me no que é fundamental. Vê o plano de estudo que desenvolveste, o que programaste para hoje. Controla e elimina distratores, como o telemóvel de espaços com ruídos. Senta-te para iniciar o teu estudo e recorre à técnica Pomodoro para potenciares a tua atenção. Esta técnica exige que durante 25 minutos te concentres na tarefa que estás a realizar, sendo que no final desse tempo podes ter 5 minutos de pausa. Se completares 4 vezes estes 25 minutos, tens direito a uma pausa maior, de 30 minutos. Por fim, não te esqueças de fazer pausas no teu estudo. Se planeares as tuas pausas, é mais fácil de cumprir os horários que estabeleceste, ou até mesmo os 5 minutos da técnica Pomodoro.